Olá, meu nome é Demóclis, eu sou professor de matemática e neste vídeo nós vamos conversar sobre a questão de número 15 do IME 2013. Acompanhe o enunciado. Considere os conjuntos A, B, C e D não vazios contidos no mesmo conjunto universo U. A simbologia F barra representa o complemento de um conjunto F em relação ao conjunto U. Assinale a opção correta, você tem vários itens, você deve decidir qual deles é o correto. Nós vamos começar a avaliar aqueles itens que têm uma aparência mais simples e por isso nós vemos aqui a análise do item A que diz se A interseção D está contida no conjunto C e B interseção D está contida no conjunto C também, então a interseção de A com B está contida no conjunto C. Será que essa afirmação é correta? Será que ela é errada? Você já sabe que é errada, está escrito aqui. Mas vamos conversar sobre o motivo pelo qual essa afirmação é errada. Bom, veja aqui, temos a interseção de A com D e a interseção de B com D, ambas contidas no conjunto C. Será que isso obriga a interseção de A com B a estar contida também no conjunto C? Claro que não. Veja aqui uma possível justificativa. Você tem as interseções de A com D e de B com D contidas no conjunto C. Isso pode ocorrer caso você considere o conjunto D como sendo igual ao conjunto C. Assim, a interseção de A com D que você está vendo aqui está contida no conjunto C, pois nós estamos considerando o conjunto C igual ao conjunto D. A interseção de B com D também está contida no C, pois a gente está considerando o C igual ao D. Certo? Mas aí você percebe que mesmo essas interseções aqui estando contidas no conjunto C, pode ser que tenha um elemento na interseção de A com B que não esteja no C. Então, a afirmação é errada. Aí você vê aqui, errado. É fácil elaborar um contra-exemplo para este item. Tomando, por exemplo, D igual a C igual a ABC, A igual a BD e B igual a CD, temos claramente que a interseção de A com D está contida no conjunto C, que é a que constitui apenas do elemento B, e a interseção de B com D também contida no conjunto C, que é apenas aqui o elemento C. Porém, a interseção de A com B, sendo formada pelo elemento D, não está contida no conjunto C, o item A é errado. Então, o item A, errado, já acabou. Vamos avaliar agora o item E, que parece ser mais simples que os demais. Item E diz assim, se A está contido em C e B está contido em C, então, o complementar da união dos complementares de A e B está contido no conjunto C. Eu vou repetir porque é legal. O complementar da união dos complementares de A e B está contido no conjunto C. É claro que para avaliar se esse item é correto ou errado, a gente tem que vislumbrar aqui essa expressão de maneira mais simples. E é o que a gente vai fazer utilizando uma das leis de Morgan, que nos permite escrever o seguinte, A união de complementares é igual ao complementar da interseção. Essa é uma das leis de Morgan. É muito fácil de você verificar isso aqui com diagramas e com o uso da lógica. Então, se essa igualdade aqui é verdadeira, você percebe que essa expressãozinha aqui, você obtém tomando o complementar de um lado e do outro da igualdade, que você pode fazer isso. Então, quando você faz isso, que é o que eu coloquei logo aqui à frente, você tem aqui o complementar do complementar. Tem duas vezes. Então, é como se cancelasse, sobrando apenas a interseção B. Então, isso aqui é o mesmo que a interseção B. Aí fica fácil. Se A está contido em C e B está contido em C, então, a interseção B, claro que também está contido em C. E o item E é o item correto, é o item que você marca. É claro que se você está fazendo a prova e já conclui que um dos itens é correto, você nem precisa analisar os demais. Porém, para fazer esse vídeo aqui, eu decidi avaliar os itens B, C e D também e justificar por que eles estão errados. Então, a gente já viu que o A é falso, é errado. A gente viu que o E é verdadeiro. A gente vai passar agora a analisar o item B. O item B diz assim, A união desses dois aqui, quando você faz a interseção dela com esse outro aqui, dá esse daqui, que você está lendo. Bom, a gente faz um diagrama para cada parte aqui. Para exemplo, esse aqui, entre parênteses aqui, você tem A interseção complementar de B e interseção C. A interseção C é essa regiãozinha aqui que você está vendo. Só que quando você faz ela com a interseção com o complementar do B, ou seja, com o que está fora do B, fica só essa partezinha de vermelho. Da mesma forma aqui, B interseção C é isso tudo. Só que quando você faz a interseção com o complementar de A, fica só essa partezinha azul. Aqui entre os colchetes, a gente está fazendo a união desses dois conjuntos. Quando a gente une, fica assim, desse jeitinho aqui. Essa partezinha está aqui, essa outra está aqui. Esse cara aqui é a interseção dos três, do A, do B e do C. Então, é isso aqui. A interseção B e interseção C é essa regiãozinha laranja. Esse aqui, entre colchetes, está aqui. E a interseção dele com esse daqui, que está entre parênteses aqui, é claro que é vazia, pois eles não têm nada em comum. Aqui você tem a parte vermelha e azul, e aqui você tem a parte laranja. Você percebe que são conjuntos totalmente disjuntos. Então, a interseção que você vê aqui no lado esquerdo da igualdade é o conjunto vazio. Não tem nada pintado. Está tudo branquinho aqui. Certo? Então, o item B só seria verdadeiro se a interseção de A com B fosse o conjunto vazio. E você pode ter uma configuração de conjuntos de maneira que A e B tenham elementos em comum. Agora, do lado esquerdo sempre seria o conjunto vazio. E do lado direito pode até haver um conjunto. Então, pode até haver um elemento. Então, o item B é errado. Se você não está satisfeito apenas com o diagrama, a gente pode montar um contra-exemplo. Veja, o item B está errado. Basta perceber que, para o lado esquerdo da igualdade ser o conjunto vazio, para que ele seja o conjunto vazio, basta que C tenha um elemento que não pertence a A nem a B. Sem fazer o diagrama, eu já fui capaz de observar isso. Se o C tiver um elemento que não esteja nem A nem B, esse conjunto aqui é vazio. Concorda comigo? E como a gente está fazendo a interseção deste aqui, entre colchetes com ele, isso tudo seria vazio. Só que o fato do C ter um elemento que não esteja em A nem B, não quer dizer que A e B não possam ter elementos em comum. Ou seja, não quer dizer que esse conjunto aqui seja vazio. Então, para que o lado direito da igualdade não seja vazio, basta que A e B tenham um elemento em comum. Se eles tiverem um elemento em comum, aqui já não vai ser vazio. Porém, esse lado esquerdo, a gente viu que sempre vai ser vazio. Principalmente, se existir um elemento em C, como a gente está botando aqui C formado apenas pelo 1, que não esteja nem no A nem no B. Então, isso aqui já fica vazio. Isso aqui terá pelo menos um elemento. No caso aqui desse contra-exemplo, o elemento 2. Beleza? Então, a gente exibiu um contra-exemplo. A gente também fez a discussão através aqui dos diagramas. E o item B é errado. Voltando aqui ao início da questão, a gente já fez o item A, mostrou que é errado. O item E é verdadeiro. O item B é errado. O item C e o item D também devem ser errados. A gente vai avaliar agora o item D. Pronto, está aqui. Item D. O item D é um dos maiores, né? Você tem aqui essa união desses conjuntos entre parênteses igual à união desses outros conjuntos entre parênteses. É fácil de analisar com os diagramas. Olha, esse primeiro aqui. Esse conjunto aqui é formado pelos elementos que estão em A, estão em C, mas não em B, porque você tem B complementar. Qual é esse conjunto aqui? Está formado pelos elementos que estão em A e estão em C. Então, é essa região aqui. Porém, que não estão em B. Então, fica só essa partezinha vermelha. Agora aqui, está em B, está em C, mas não está em A. Então, que está em B e está em C, é isso tudo aqui. Porém, que não está no A. Então, é só a parte azul. E esse aqui, está em A, está em B e não está em C. É só essa região laranja. Está em A e está em B, seria isso tudo. Só que não estando em C, fica só essa região laranja. Unindo esses três caras, você tem essa figurazinha aqui. E isso é útil. Essa figura vai ser útil também na análise do item C, pois lá aparece essa mesma expressão aqui, só que o seu complementar. Aqui não. Aqui a gente tem ela natural, que é essa partezinha pintada aqui. Já do lado direito da igualdade, você tem A interseção com B, está aqui. Unido com B interseção com C, está aqui. Unido com A interseção com C. Opa, opa, voltando. Você tem A interseção com B, está aqui. B interseção com C, está aqui em azul. E A interseção com C, está aqui em vermelho. Unindo esses três, você percebe que A interseção B e interseção C faz parte do conjunto do lado direito, porém, não faz parte do conjunto do lado esquerdo. Então, se tiver um elemento que pertence a A, B e C simultaneamente, esse elemento vai estar no conjunto à direita da igualdade e não vai estar no conjunto à esquerda da igualdade, tornando o item D falso. Então, a gente elabora o contra-exemplo. Tomando A, por exemplo, formado por 1 e 2, B por 1 e 3 e C por 1 e 4, você vai ter que A interseção B e interseção C será formado pelo elemento 1. E do lado esquerdo da igualdade, você não vai ter esse elemento. Então, esses dois conjuntos não podem ser iguais. O item D é errado. Último item, item C. No item D, nós já vimos que essa expressão aqui, que está embaixo da barra, é a parte pintada aqui. Laranja, azul e vermelho. Essa aqui. Só que o complementar seria tudo que não está pintado aqui de laranja, azul e vermelho. Ou seja, seria tudo que está em branco. Tudo que está em branco. Só que tudo que está em branco não é apenas a interseção de A com B e com C, que é o que você tem aqui no meio. Então, o item C é claramente errado. Podemos fazer um contra-exemplo muito simples para ele. Basta que você observe o seguinte. O que está aqui do lado esquerdo da igualdade é tudo que está em branco nessa figura. Ou seja, inclui o 1 e o 2. Já o que está do lado direito da igualdade é só a interseção de A com B com C, os três. Então, seria formado só pelo 2. Como um conjunto formado pelo 1 e pelo 2 não pode ser igual a um conjunto formado apenas pelo 2, o item C está errado. Eu fiz uma explicação aqui um tanto quanto rápida, um tanto quanto como já supondo que você tem uma certa habilidade com conjuntos. Eu sugiro que você analise esses contra-exemplos bem devagarzinho, pause o vídeo, tente refletir, certo? Porque realmente esse é um assunto complexo, é um assunto complicado, não é? Porém, que se torna simples depois que você domina os diagramas e a lógica dos conjuntos. De qualquer forma, eu espero que esse vídeo tenha ajudado a você. Se você tem alguma dúvida, como sempre, utilize os comentários que eu estou aqui para responder. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!